olá pessoal seja bem vindo a mais um vídeo tutorial estou aqui apresentando o The Sims 3 e alguns macetes, alguns truques, algumas curiosidades espero que vocês percebem a atenção nos vídeos que será mostrado pois eu falarei pouco e mostrare mais ações ok qualquer dúvida aí pode perguntar no meu canal e eu responderei se o seu souber responder possíveis bugs e etc colonei mais uma papelão mídia aqui no caso eu tô colando pessoal eu tô copiando ou seja eu tô clonando qualquer tipo de objeto sem truque ou hack tá na prática no próprio jogo deixa eu ver quantos outros papelão mídia ó eu já tenho três ó tá vendo só dos clone vai para detalhe se essa amostra DNA um é do alienígena e outro é do do nosso o nome mesmo do nosso 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 nossa já até esqueci e me ajudem por favor eu lembrei do nosso 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 dia mas vamos colocar mais uma amostra E aí Uh-UH Huh Oh Uh-Ha 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 Ah Ficou Lua cheia. Mistério da meia noite que você ama, você nunca não sabe nunca, você fica que vai que for. Maravilha, maravilha. Mais um. Já pode chamar o pessoal. Já pode chamar os velhinhos. Já pode chamar os velhos. Olha, esse carinha aqui era um lobisomem e era velho. Consegui deixar ele mais jovem e sem a característica lobo, o ser humano comum. As fadas não sei se tem como voltar ao normal, mas depois eu vou estar tentando aqui e vocês vão ver no vídeo como vai ficar. Ela também era uma elha, uma ex-vampira também. Essa aqui era uma velha, não tinha nada, 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 nada. Não tinha nenhuma habilidade. Eu coloquei algumas habilidades nela para ver se ela arrumava um emprego legal. Ah, essa aqui ó, uma vampira. Vou convidar ela, acho que agora eu não consigo convidar ela. Maravilha, uma vítima já vem. Maravilha, uma vítima já vem. Maravilha. Vão ver o que eu quero levar. Maravilhoso. Vão levar o doito de dois. Ih, ela não foi devido. Beleza, então eu só vou oferecer uma pessoa. Talvez duas. Vou chamar mais alguém aqui então. O vampiro está difícil, hein. Ahn, deixa eu ver aqui, quem eu poderia tá chamando? Só que eu não sei se é o que que é, acho que é lombisome. Vamos ver se ela vem. Maravilha, carlota! Maravilha, 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 Maravilha. Não deu certo. O jornal tá subterrado ali. Ah, tá no grupo? 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 Tupara A Giovanna tá de sacanagem comigo, né? Agora nada de jogar aquele X. A outra vai embora, eu não acredito. Vou ficar muito pouco tempo aqui pra ter medo do meu X. Vamos ver o que vai acontecer? Vamos ver o que vai acontecer. Maravilha! 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 Novincia! É isso aí! Já acabaram de ver a poção do rei de envelhecimento. Queria botar pra você também a cura, mas tá meio complicado. Vamos ver se aquela vampira agora vem. Essa não vai embora tão cedo porque ela já tá nova. Essa aqui já tava aqui, nem vou tentar chamar ela de novo. E aí? Não vai embora. E aí? 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 O que é isso? Do you know what? Barzo Kwanika! Me too! Meri-fi! Ah, so muito bom! Do Meri-fi! Muito bom! Muito bom! Awww! Awww! RIP-A-FAR-NATS! Não! Está aqui! RIP-A-FAR-NATS! RIP-A-FAR-NATS! E hoje não é uma espatriz vampira. Pronto. E aí Pronto. É um cara! E aqui no menu não tá mostrando ainda, mas ele já não é mais vampiro. Ah, tá vendo? Quando você já aparece, ele ser vampiro. Jorv! Jorv! Pomo Legrão! Jorv! Pomo Legrão! Tham se... Tchau... O que é isso? O que é isso? Carlota Castilho, eu quero conversar com a Nelton que ele não está afim O que é isso? 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 Ou o que é isso? O que é isso? É verdade. VRigger Fizzوت Rivalchir 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 Honk-tee Honk-tee Meep-san Jabeza Oh! Ah! Leslie Here we go We've no work We've no work We eat Ritzel Rivalchir 50 inform lets hop Notice Alice Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Bacca! Ziba! Hahaha! Boa! Smimert! Vou dar uma luca Sica Za duu! Voune! Voune! Oh! Oh! Ha ha ha, Wagnu! Chua-ga-tuchu! Now it's... Funits Dunor? Farsi! Ebitor! Ha ha ha! Rip-san-nupi! Rip-san-nupi! Ben-we-fapa-me-jabo! Woah! Cibahartoony, Iban no-ta- Hm... Salute! Whah! Whah! Ow! Ha ha ha! Splork! Mmmmm! That's a- Whah! 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 O que é isso? 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 O que é isso?